Oi, sou eu, a Justinei, canal Ateliás da Ju Baby, e hoje nós vamos aprender a pintar uma borboleta com estêncil. Eu vou dar uma dica rapidinho pra vocês, tá? Eu vou usar esse estêncil aqui de sobreposição com o nome Forever, tá? Não sei falar inglês, Forever. Aí nós vamos pegar a bandejinha, tá? Com três tons, vermelho fluorescente, púrpura e vinho, tá? Mas aí vocês podem usar a cor da preferência de vocês, sendo sempre assim, um pouco mais claro, um mais escuro e um mais escuro ainda, tá? Pincel pituar, número dois, eu vou usar, tá? Aí, gente, nós vamos fazer primeiro essa parte aqui, ó. Eu não vou usar ela toda, eu vou usar só a metade dela, tá? Então, eu vou até pegar uma fita crepe. Ó. Pegar uma fita crepe, vou colocar. Aqui. Só nesse corpinho dela aqui, ó. Daqui. Pra cá. Isso aqui, tá? Ó, dividir aqui o corpinho dela. Aí eu venho a unir aqui, tá? Ó. Aí eu coloco ela aqui. Começa com a tinta. Vermelho fluorescente. Bato, tiro o excesso. No centro do estêncil, ó. Deixa eu só tirar essa. Tá atrapalhando. Legal aqui, ó. No centro, né? Depois eu venho com o púrpura. Nas laterais. Deixando o meio iluminado. Tá? Aí, com o púrpura, o vinho. Aqui, ó. Essa parte de baixo. E um pouquinho só aqui. Tá? Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar ela. Ela não tá... Essa asa aqui, eu vou deslocar ela agora, ó. Com cuidado. Pra cá. Ó. Pra dar a impressão que ela está voando, ó. Aqui. Aí, nós vamos trabalhar esse espaço aqui, ó. Fluorescente. Agora, nós vamos passar o fluorescente na parte de cima, ó. E o púrpura. Na divisão. De uma asa para a outra. Aí, eu vou pegar um pincelzinho chato. Venho com o vinho. E divido aqui, ó. Uma asa da outra. Porque essa tá por baixo dessa, né? Ó. Com todo cuidado, tá? Aí, eu venho agora, viro de novo, na posição que tava antes, ó. Com cuidado pra não borrar, não fica esfregando o estêncil. Vamos fazer o corpinho da borboleta. Que é esse aqui. Vamos fazer com preto. Com o pincelzinho chato, tiro o excesso, na minha bandejinha, ó. E venho aqui fazendo o corpinho. Eu só não faço a anteninha. A anteninha, eu vou fazer a mão livre, tá? Ó. Fiz o corpinho. Agora, eu vou dar uma arrumada. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Com o vinho, ó. Tá? Dou mais uma reforçadinha aqui também. E aí, com o pincel filete, você puxa... A anteninha, ó. Entendeu? Esse risco aqui, esse... Essa rosa que vocês estão vendo aqui, gente, daqui a pouco vai tá aí no canal, tá? Eu já gravei o vídeo, agora tô editando. Pra postar no canal pra vocês, tá bom? Aí, a gente vem com essa parte... Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto